E olha gente, atenção agora para um alerta de baixa umidade relativa do ar nas regiões do sertão e também do sertão do São Francisco. Tudo isso a partir de hoje, segunda-feira, tá? Esse alerta foi feito pela Superintendência de Prevenção e Desastres Naturais. Para falar mais sobre esse assunto, eu vou trazer a Mônica Hermírio ao vivo agora, para que a Mônica possa nos contar detalhes de quais os riscos para a população dessa baixa umidade. Me parece, né Mônica, que essa baixa umidade está chegando até a 20%, né? O que acontece às pessoas? É o que? O tempo fica mais seco, mais perigos de queimada, mais problemas respiratórios? É isso, Mônica? Boa tarde. Pois é, Wilson, tudo isso. E esse alerta é para a umidade do ar estar entre 12% e 20%, ou seja, está bem crítica a situação. Mas quem vai explicar para a gente quais são os riscos, o que é que pode acontecer, tanto para o meio ambiente quanto para a nossa saúde, é o Tenente Sander Pacheco. Ele que é engenheiro da Defesa Civil do Estado. Tenente, boa tarde. Obrigada por nos receber. Quais são os riscos, né? Que as pessoas ficam em casa, a gente fala, ah, a umidade relativa do ar, 20%, abaixo de 20%, e a gente não consegue compreender qual é o impacto. O que é que a gente sente em relação à saúde? Qual é o risco para o meio ambiente? Boa tarde. Bem, a umidade do ar nada mais é do que a quantidade de vapor d'água contida na atmosfera, e dependendo dos seus índices, eles podem provocar causas e consequências para a população. A Organização Mundial de Saúde, ela indica que a umidade ideal, né, está em torno de 45%. Quando essa unidade, a umidade cai entre 20% e 30%, já estamos no estado de atenção. Quando ela está entre 12% e 20%, estamos no estado de alerta, que é o que está agora atualmente, e abaixo de 12% está relacionado ao estado de emergência. Quem monitora esses índices é a sala de alerta da Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, do nosso estado de Alagoas. A CEMAR, ela nos passa esses índices e a Coordenadoria Estadual de Defesa Civil emite esses estados de alerta. Lembrando que o estado de alerta, ele não está relacionado a todo o estado de Alagoas, é apenas, no momento, a região do sertão e do sertão do São Francisco. Quais são os riscos, tenente? Bem, com a baixa queda da umidade do ar, existem os riscos do aumento da incidência de incêndios em matas e florestas. Existe também a diminuição dos recursos hídricos, devido ao aumento da evaporação. E existe também o aumento da incidência de algumas doenças para a população, relacionadas a áreas respiratórias e alergias, ressecamento de pele, bocas, nariz, dentre outros. Com a umidade relativa do ar baixa, desse jeito, entre 12% e 20%, é necessário acionar a Defesa Civil, é necessário acionar quais órgãos nesses locais onde a gente vai, inevitavelmente, se deparar com, por exemplo, queimadas? Bem, a Defesa Civil, ela está pronta para poder, nesse caso, orientar a população, através do telefone 3 3 15 28 43. Mas, alguns cuidados devem ser adotados pela população, dentre elas, manter sempre o corpo hidratado, ou seja, beber muita água durante o dia, evitar a exposição ao sol entre 10 e 4 da tarde, procurar também usar protetores solares, enfim, não utilizar algo que venha a causar incidências de incêndio próximo a matas, como bitucas de cigarro, e procurar também manter, se possível, o ambiente que ele está umidificado. E essa umidificação, ela pode ser através da utilização de toalhas molhadas, de baldes no local do ambiente, umidificadores que podem ser comprados também, utilizados dentro do ambiente. Algumas plantas até podem ser utilizadas também para poder ajudar nessa umidificação do ambiente. Então, esses cuidados têm que ser utilizados. A Defesa Civil está pronta para poder orientar através do telefone, mas, em caso de incêndio, ligar para o telefone 193, para o corpo de bombeiros, e, em caso de problemas de saúde relacionados à população, procurar o profissional de saúde adequado e procurar também ou a unidade de saúde mais próxima de sua localidade. Tenente, até quando esse alerta vai estar válido? O alerta, ele foi emitido a partir da tarde de hoje, segunda-feira, vai estender até o dia 26, quinta-feira, a princípio. Então, dependendo das novas aferições da SEMAR a partir de amanhã, esse estado de alerta pode ser também estendido para os próximos dias. Tenente, muito obrigada pelas informações. Eu conversei com o Tenente Sander Pacheco, ele que é engenheiro da Defesa Civil do Estado. Então, seguindo essas orientações e, em caso de dúvidas, ficou com dúvida, pode entrar em contato com a Defesa Civil, o telefone é o 3325-2843, 3325-2843, e seguindo essas orientações em locais onde a umidade do ar está muito baixa, evitar jogar bitucas de cigarro, se hidratar bastante, para que você possa passar por esse alerta, por essa baixa umidade, de forma segura, em todos os aspectos físicos, também é de saúde. Muito importante isso. Wilson.